Muito boa noite para você, amigo da TV Poços, mais uma vez, você se encontra comigo, eu encontro contigo aqui pelas, ao vivo e a cores pela TV Poços, você aí na sua casa e a gente aqui, fazendo um bate-papo sobre algum tema interessante, sobre algum assunto interessante, sobre uma personalidade em Poços de Caldas ou de toda a região. E hoje nós estamos aqui, presentes no nosso estúdio, nesse programa, nós temos a presença dele que foi um ex-vereador lá pelos idos de 1974, naquela época onde o vereador não era remunerado, tá com saudade também, né? Pois é, naquela época quando o Poços tinha 16 mil eleitores, ele teve 2.793 votos. Ele também é sócio da GM Costa e também é o presidente do clube, dos clubes mais queridos da região sul-mineira, que é a Associação Atlética Caldense. Nós estamos falando, você já sabe, ele é presidente da Caldense desde 93, nós estamos falando do membro também do PPB local, Laércio Martins. E além de você pelo 721-6955 para entrevistar o Laércio, nós temos também a presença aqui do empresário também, administrador de empresas também, o Ildeo Pereira. Começando com a extensa folha que o Laércio tem aí de serviços e também com uma personalidade bem dinâmica da sociedade, a gente pode entrevistar ele como um político, quer dizer, uma pessoa que está sempre atuante, pode entrevistá-lo também como um empresário, mas a gente vai começar a entrevistar o Laércio como um desportista que é, ele que está aí à frente da Caldense desde 93 e até um pouco antes, atuando antes da presidência também pela veterana. Laércio, a gente viu o campeonato mineiro, vamos começar pela questão do futebol que eu tenho certeza que chama a atenção de todos nós aí que torcemos pela veterana. A Caldense terminou o campeonato aí no último domingo em sexto lugar. Talvez muita gente que está assistindo o programa tenha essa mesma pergunta para você. Você acha que essa sexta colocação, ela foi merecida para a Caldense, quer dizer, nós fizemos por merecer, o time da Caldense jogou para estar na sexta colocação e ficou um pouco aquém daquilo que vocês também esperavam? Boa noite. Boa noite, Willian e Deus. É um prazer estar aqui com vocês na TV Poço, para a gente poder aqui levar a mensagem da nossa Caldense e agradecer pelo convite. Eu, na realidade, nós nesse ano 99 tivemos muitas dificuldades, estamos tendo dificuldades em função da falta de patrocinador. Futebol não se faz só com paixão hoje. Futebol tem que fazer com o pé no chão e com dinheiro. E nós fizemos um campeonato com muita dificuldade, muita colaboração de empresas, de amigos, aonde pudemos chegar, eu acho que chegou até na frente. Porque nós que começamos em novembro de 98 a preparar uma equipe para disputar um campeonato difícil como esse, em onde, de onde classificavam quatro, nós tínhamos receio de ficar atrás, inclusive disputando o quadrangular da morte. Mas nós tivemos futebol para classificar, é o que não aconteceu com o nosso clube, com o irmão, que foi o Rio Branco, que já estava preparando um ano antes, com o patrocinador, e nós chegamos na frente. Logicamente, todos os presidentes esperam chegar mais além. Clóvis do Centro parabeniza o Lars pela administração do clube. E se haveria a possibilidade de colocar uma mesa de sinuca para os associados lá? Nós temos prioridade no clube, esse tipo de esporte nós vamos criar ainda. Mas nós temos um plano piloto, nós temos prioridade de construção lá, que pode ser que nós chegamos em tempo, mas vamos por parte. Tem outras, bicos de sinuca para resolver, né? Tem, nós temos um projeto de segundo semestre muito importante para a Caldença, na parte de construção. Bico de sinuca é quase a mesma coisa. Mas não vamos chegar lá, não vamos chegar lá. Maria Aparecida, Vivaldo e Leite Ribeiro, se a equipe vai manter a mesma base para o próximo campeonato? Se nós arrumarmos dinheiro, nós vamos melhorar. A decisão é melhor, porque nós já sabemos quem no prateu é o nosso, né? Marcos, que se zana, como será colocada em funcionamento a biblioteca do clube? Nós fizemos a biblioteca, estamos agora contratando uma pessoa credenciada para isso. O nosso diretor de biblioteca do Sodesto está fazendo uma campanha para livros. Então, já já nós temos novidade também da biblioteca. Laércio, mas e com relação ao investimento nas categorias de base? A Caldença tem investido nas categorias de base? Tivemos exemplos aí fantásticos do Democrata, por exemplo, que investe e tem o retorno desse investimento. Exporta jogadores e isso aí é importante para os cofres do clube e principalmente para o celeiro de jogadores futuros profissionais. Então, quando eu tenho investimento de base, você tem que começar com jogadores já lapidados na faixa de 18 anos para cima. Se você começa a pegar criança, o clube inteiro não tem cacife para aguentar 3, 4 anos vestindo. Porque quando você tem o seu treinamento, aquela criança entrou para dar o seu treinamento, o clube está gastando. Já começa a entrar. Então, o que acontece é o seguinte, hoje os clubes menores, se eles tiverem recursos para administrar essa área, eles têm que fazer o seguinte, é começar com jogadores na faixa de 17, 18, 19 anos. Para que em um erro você consiga colocar ele no meio do campeonato, você consiga ter algum recurso do meio dos profissionais. Porque em um erro, na realidade, quem tem condições de fazer isso desde o molecadinha é só clube grande. Hoje, nós estamos com dificuldade de arrumar recursos para disputar um campeonato, você imagina se você começar a investir 3, 4 anos em conteúdo de base. Então, hoje os clubes estão investindo 17 anos para cima.